Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar da música Pagodão do Beerimbola Essa música que vem viralizando nas redes sociais nesses últimos dias Pegando milhões de visualizações Porém tem algumas verdades sobre ela que eu acredito que você não sabia E eu vou te falar tudo que você precisa saber Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de canal Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, sem sobras de dúvidas Se tem uma música que vem viralizando nesses últimos dias Pegando milhões de compartilhamentos e visualizações nas redes sociais É a faixa Pagodão do Beerimbola Essa música que ganhou muito mais força após jogadores da seleção Após a vitória contra a Coreia do Sul de 4x1 Começar a dançar entre esses jogadores, Neymar, Vinícius Júnior e entre diversos outros Pois é, é essa música que eu estou falando Com certeza você já deve ter visto, era nas redes sociais ultimamente Porém tem algumas coisas que eu acredito que você não sabia Eu acho que a galera da antiga, a galera que gosta do pagode baiano Com certeza deve conhecer Mas Emerson, qual é a verdade sobre essa música? Eu vou te falar Essa música que é do grupo Os Quebradeiras Eles que são de Niterói, no Rio de Janeiro Começou a viralizar cerca de um mês pra cá Quando Neymar e Vinícius Júnior apareceram em suas redes sociais dançando E hoje ela é uma das principais faixas virais lá no TikTok E recentemente começou a surgir rumores nas redes sociais Que essa música seria um plágio da música Chubirabirom Da banda Parangolé de Salvador na Bahia Mas será verdade mesmo? Como assim? Pois é, rapaziada, pra vocês que não sabem Essa música, querendo ou não Ela é uma certa versão da música Chubirabirom Caso você não viu essa música, eu acredito que muito difícil Eu vou mostrar pra você Essa é a música Chubirabirom gravada pela banda Parangolé Na época com Léo Santana no vocal A primeira versão dessa música foi gravada no ano de 2010 E de 2010 pra 2011, digamos de passagem Que até 2012 ela fez um sucesso gigantesco Acredito que não só na Bahia e no Nordeste Mas em todo o cenário nacional Claro, naquela época nós não tínhamos a força da internet Que nós temos nos dias atuais Mas foi uma música que fez muito sucesso E acredito que faz sucesso até os dias atuais E essa é a verdade Pra você que não sabia A música Pagodão do Bilimbola É meio que uma interpretação ali da música Chubirabirom Inclusive, Léo Santana, ele que é um dos compositores da música Acabou desabafando nas redes sociais sobre isso As pessoas estavam lhe questionando Se a música seria um plágio, se não seria E ele acabou falando algumas coisas Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês Essa versão de Chubirabirom Que viralizou aí nos aplicativos e tal Pra frente, pra frente Lombrinho, cabeça vira É um plágio? É isso, é aquilo? Enfim Não, senhoras e senhores, não é um plágio Foi autorizado por nós Os caras foram muito corretos Chamaram a gente E aí autorizamos a liberação Foi tudo acordado Ambos os compositores Eu sou compositor Também desta canção E foi tudo legalizado Pra quem não tá entendendo nada A música Chubirabirom É nossa Pra frente, pra frente Pois é, rapaziada Como vocês viram ali Léo Santana reforçando Que eles pediram autorização E eles autorizaram Pra que eles gravassem aí Essa versão da música Chubirabirom Mas o que pra nós Essa música ficou muito massa Essa melodia bacana Deu um toquezinho ali do funk E a galera tá curtindo bastante Velho Mas e você? O que você achou? Você gostou Dessa nova interpretação Ou versão Da música Chubirabirom É... Dos quebradeiras De Niterói No Rio de Janeiro Que vem fazendo sucesso Deixe aqui embaixo Nos comentários Pois seu comentário Ele é super importante Mas já pensou Se essa coisa Mas é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De curiosidade Tirando as dúvidas De algumas pessoas Se você gostou Deixe seu like E se inscreva em nosso canal Pra você se lembrar Toda vez que eu postar Conteúdos novos aqui Um abraço E até qualquer momento E até qualquer momento